Eu não sei andar sozinho com as minhas forças Eu não consigo, eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti Senão eu não vou conseguir Sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe para lhe proteger Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para criar Significando que eu sou invulnerável As coisas do mundo e pai no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego aí Com minhas forças não consigo nem andar Mas nos seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar Do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar Que vai cantar Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Significando que eu sou vulnerável As coisas do mundo e pai no teu colo seguro estou Me ajuda a prosseguir Com as minhas forças eu não vou conseguir Mas com a tua força eu chego a ir Com as minhas forças não consigo andar Mas nos seus braços eu vou caminhar Andando sozinho não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo eu confio Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar E o hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar No céu nós vamos cantar O hino da vitória nós vamos cantar E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar na Israel, eu quero abraçar o dom do céu E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir Até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu Ele vai me servir E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar Ao ver as obras que eu fiz, o céu inteiro Ele vai me apresentar Desse lado aqui, tu pode prosseguir Do lado de lá, você pode dançar Aqui na minha frente, tu pode passear O céu é teu, é teu, é teu, é teu Lindo céu, eu quero ir pra lá Lindo céu, e lá eu vou se cantar Lindo céu, e lá no céu Eu vou cantar, sabe a Deus que está São, 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 cante São, mais alto Imagine esse coraú, todos nós iremos cantar Eu vou subir, eu vou subir Quem vai subir, quem vai subir Jesus já vai voltar, esse povo vai levar E lá na glória, santo, santo, nós vamos cantar Santo, 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 Ele vai cantar que vai, que vai, que vai Oh, aleluia Daqui a pouco ele vai cantar Estude a Bíblia Sagrada de forma simples Pela internet, mas com profundidade Desvende os mistérios da palavra E transforme completamente seu conhecimento bíblico E sua vida ministerial Este projeto inovador Inédito em língua portuguesa Reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade Para capacitar a igreja e preparar líderes Já são milhares de alunos em 48 países Que estão desfrutando de aulas espirituais E cheias de revelações Na Academia de Pregadores Você vai encontrar professores que são referência Naquilo que falam, preparados para ensinar Nomes como Elianay Cabral Cláudio Gama Alain Prisotti Napoleão Falcão Carvalho Júnior Benjur Lopes Josué Brandão Elias Torralbo Eduardo Reis E muitos outros Cursos com certificados Reconhecimento e conteúdo de excelência Tenha acesso ilimitado a todos os cursos Pagando apenas R$ 49,90 por mês Veja as aulas pelo computador Pelo tablet ou no celular Numa moderna plataforma digital No horário que quiser Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores A maior escola bíblica e teológica online E aí Música Obrigado.